Tipo os demônios Aqui não pode falar um ar pra ela que eu já fico irritado Nossa, deu uma fome, velho Vou falar pra minha mãe o que eu tenho pra comer Ô, mãe Quem mandou você gritar comigo, hein? Tome Nossa, fica gritando toda hora A boazinha Ai, velho, deu uma fome Vai lá, fala pra minha mãe o que eu tenho pra comer Ô, mãe, o que eu tenho de comer Ah, tem isso daqui Ó, se você não quiser, tipo, salto de lojada Temos pão normal Pão Temos peixe bem aqui dentro Temos ovo Buxado Carne Arroz Feijão Salada Espinafre Coquinha Água Leite de coco Cerveja Que eu não sei se você gostar Ketchup Leite Negócio aqui que eu não esqueci o meu nome E outro arroz E açafrão Avemari Avemari Aqui justifica o fim Ô, mãe, eu posso colar a saia com os maus? Ame algo Enquanto você mora debaixo do meu teto Você vai fazer o que eu mandar, moleque E não, você não vai Nossa Moleque, vem lá enchar as garrafas Ah, mãe, não dá Tô cansado Cansado é com essa Enquanto você mora debaixo do meu teto Você vai fazer o que eu mandar Anda, vai lá enchar as garrafas Tome A bipolar Mãe, eu posso sair lá com os meus amigos? Claro, filho Claro que pode Certeza, mãe Sim, claro Pode ir lá Ok, né? Tchau, mãe Adeus Sério, amigo? Sério Aí eu falei na cara dela e Hum Hum Amigo, meu celular tá tocando Só deixa Alô, quem é? Onde é que você tá? Ah, tô aqui com o meu amigo Quem deixou Você sair com seus amigos? Poxa, senhora Não se lembra? Não tô nem aí Eu quero você nessa casa Daqui cinco minutos Hum Hum Nossa E esse foi o vídeo A meta de likes é 15 ou 20 likes?